Fala aí galera, aqui é o Cidadão X, cara, hoje é domingão, e tomei umas brejas ontem, eu acho que até vou tomar mais umas hoje pra curar a ressaca, e acordei agora meio-dia, dei uma olhada na casa, eu sou aquele cara que mora sozinho, sabe? E se der fome eu como, se der sono eu durmo, e pô, vou dar uma varriga. Aí dei uma limpada aqui na casa, ajeitei umas coisas aqui que eu não gosto de bagunça, eu sou meio sistemático com essa situação aí, ainda mais quem mora sozinho, sabe que tem que sempre estar tudo intacto, tudo no seu jeito, no seu lugar, pra ficar legal. E tava pensando no que eu ia fazer aqui a respeito do canal hoje, se eu ia gravar um vídeo, publicar, editar, eu tenho alguns materiais legais já gravados pra editar pra vocês, alguns até de assuntos aleatórios, fora do cenário político, porque tá meio pesado a política, né galera? Cara, não deu vontade de editar, não vou sentar aqui pra editar vídeo. Eu vou publicar um vídeo que eu já tenho já arquivado, tem alguns ali passados, assuntos interessantes também, mas tá fora do contexto pro dia de hoje. E eu fiquei pensando, pô, grava um vídeo, falando descontraídamente, rapidamente aqui, que não exige muita edição, né? Ou grava um vídeo mais padrãozinho, né? Resumidinho, sete minutos, detonando, xingando, espumando de arva e tal, modinha. Mas eu tava pensando sobre os assuntos que eu poderia abordar com vocês aqui, e eu volto sempre pra política. Alguns desses temas aí exigem a nossa atenção. E eu não posso chegar aqui e simplesmente meter uma omissão. O youtuber é omisso. Vou falar de qualquer outra coisa, porque a política, né, tá meio que contrariando o que eu defendi aqui. Tá me queimando, sabe? Tipo o tio Lu, né, fez campanha pro Bolsonaro e hoje finge que nem é brasileiro. Que nem votou nessa merda aí. Né, então eu não sou assim. Também não sou modinha, de acordo com a massa. Né, se antes era todo mundo modinha de arminha na mão, aí eu era também. Agora todo mundo é revoltadinho com o Bolsonaro, agora eu tô também. Tipo o Nando Moura, né, que tá arrependido, né, que se sentiu traído. Porra nenhuma, cara. Eu não sou esses modinhos idiotas, não. Eu tô defendendo essa causa aqui já tem tempo, já. E sofri lutando por ela e continuo pagando preço por ser contra o sistema e vou continuar. Então eu pensei, qual assunto eu vou abordar pra vocês? Aí eu terminei aqui, coloquei a câmera agora e tô aqui. Vamos falar do Queiroz. Né, o Queiroz, né, porque ficou em destaque essa semana, esse assunto, porque o Gilmar Mendes, aquele cara que gosta de defender bandido, soltar bandido, né, o ministro do STF, ele foi lá e suspendeu a investigação a respeito do Queiroz, do Flávio Bolsonaro. Só que a gente tem que pensar o seguinte, galera. O ministro do STF, Lapinantra, ele não faz essas coisas sem ninguém pedir. Ele não faz porque é da cabeça dele. Alguém cobrou isso dele, alguém pediu isso pra ele. Geralmente um interessado no processo. E aí eu pergunto, por que que o Flávio Bolsonaro é tão interessado assim que não se investigue o caso dele? Pede pra ativar, pede pra suspender a investigação, pra não divulgar, colocar sigilo. Ué, por que na boa, galera? E aquele lá ditado popular de quem não deve não teme? Por que tanta insistência, tanto esforço assim pra impedir a investigação? Né, é curioso essa parte, é. E o Queiroz? O Queiroz até agora ninguém fala nada. Se bem que a gente aqui tá sempre lembrando, né, os hipócritas, falsos moralistas da direita sobre o Queiroz. É eles que metem o louco falando que nem lembra do Queiroz mais. Né, e é engraçado a situação do Queiroz, né? Se você pergunta pra um bolsominion do Queiroz, ele já fica com aquela cara de bobo, né? Mas é que, mas é que... Ele não sabe o que responder. É o mas é que, mas é que o caralho! Tem que pegar aquele arrombado, aquele miliciano assassino que participava do esquema no gabinete lá, desviando dinheiro dos laranjas, dos fantasmas lá, pra mandar pro papai e pro filhinho lá do esquema. Tem que pegar ele e cobrir ele no pau! Tem que torturar aquele arrombado! Cabo de foice, chicote, corda, né, dá um choque no saco dele. Tem que arrebentar ele até ele falar real! Né, quem é que comandava o esquema? Como funcionava o esquema? Mas aí ninguém quer, né? Aí bolsominion que adora defender a ditadura, né, principalmente na época dos torturadores, tipo Ustra, que gostava de pegar mulher e criança pra torturar, aí eles achavam o máximo. Esses esquerdistas estão contra os inocentes ditadores da direita. Agora, se for pra pegar um bandido de verdade como o Queiroz, e dar uma chegada nele pra ele falar real, aí ninguém fala nada, porque todo mundo omisso. É, mas não é legal falar do Queiroz, né, galera? Porque quando você fala do Queiroz, eles estão perdendo a linha já. Perguntaram pro Bolsonaro do Queiroz, olha o que ele respondeu. Perdeu a linha, cara. Botar pra sua mãe! Tipo, briga de boteco e tal, moleque de parta séria. O Bolsonaro, ele tá muito, né, acho que é encurralado nesse ponto, atrecionado, né, não tem o que fazer. Porque ele não sabe mais o que responder. Antes ele vinha nas entrevistas, quando alguém perguntar alguma coisa que ele não queria responder, aí ele já chama mídia de comunista, porque o negócio dele, mídia pra ele, é só mídia que faz propaganda dele. A mídia positiva. Quando a mídia questiona alguma coisa que pega mal, aí ele chama de comunista, tá desviando o assunto e tal, né, ele encerra a entrevista. Dessa vez não deu pra encerrar a entrevista, porque não foi um cara da mídia perguntando, foi um transeúrte que tava ali passando ali, no bolinho ali do Zé Polvinho, né, viu o Bolsonaro ali e perguntou, e o Queiroz? Aí ele já perdeu a linha, ele não sabe mais o que é esse poder. Tá ficando difícil pro governo. Daqui a tua mãe, puta, isso aí é o presidente da República do Brasil respondendo, cara. Não, vamos falar de outro assunto, né, vamos falar de... Caixa 2! Melhor, vamos falar do Laranjal do PSL, o partido do presidente Bolsonaro. Ficou legal nesses dias, né, a Polícia Federal aí, né, que não tá se controlando muito, não tá se batendo muito com o Moro e com o Bolsonaro, alguns ainda são dignos, né, do exercício da função e continuaram investigando o Laranjal, né, mesmo contra a vontade do presidente, né, mesmo contra a vontade ou interesse do ministro da Justiça, investigaram o Laranjal e descobriram lá que o assessor que desviava o dinheiro lá e tal, né, que ele confessou, né, e tem lá umas planilhas comprovando as passam, algumas provas documentais, de que ele desviava mesmo o dinheiro, né, das mulheres do partido pra outros caras, e um desses caras era o ministro do turismo do Bolsonaro. E agora, o que aconteceu? Nada. O Bolsonaro que falava que ia combater a corrupção, que ia moralizar o governo, né, você já viu que não ia fazer nada disso quando ele escolheu pra ministro do meio ambiente um cara condenado por crime ambiental, que é o Ricardo Salles. Então não tinha nada de ministério, ético e moral porra nenhuma. Tá cheio de bandido lá com ele. É uma quadrilha. É o equipe ministerial do Bolsonaro chefiada por quem, né? Então, quando tem chefia em uma quadrilha, é o quê? E agora foi indiciado. Indiciado. Pra Polícia Federal, ele é culpado. É assim que funciona o processo. Polícia Federal apresenta indícios de que aquele cara é culpado. Agora você abriu o processo e vai ver se torna o cara réu de verdade e vai condenar ou não. Mas pra Polícia Federal, tá lá. Esse é o cara envolvido no crime. E se você entendeu o esquema do Laranjal, você já percebeu que é grave o negócio. Porque além de pegar o dinheiro público que financiava a campanha do PSL, e aí eles desviavam esse dinheiro, uma parte do dinheiro era destinada pra mulheres. Pra garantir a eleição de mulheres. Pra bancar a campanha delas. E de repente, o partido do Bolsonaro achava que não era importante eleger mulheres. Então o que eles faziam? Essa parte do dinheiro que ia pra conta dessas mulheres voltava pro partido pra gastar com quem eles queriam eleger. Que eram os homens do partido, os interessados. Não era importante eleger mulher. Então eles desviavam o dinheiro público da campanha, que seria destinado pra campanha de mulheres do partido, pra outros caras. Esse era o esquema do Laranjal. As mulheres eram usadas como laranjas. Algumas já se manifestaram falando do que aconteceu. E esse assessor que controlava o esquema entre mandar e devolver e depositar o dinheiro, que estava aguentando tudo que chegou no ministro do turismo do Bolsonaro. Só que esse assessor disse que esse dinheiro não ficava só no gabinete do ministro do turismo lá. Não era só pra esses caras. Chegava, inclusive, pra campanha do presidente da república. Que aí sim faz todo sentido, né, galera? Porque a ideia deles era eleger o presidente. Era o mais importante. Então uma parte do dinheiro podia ser pra esse deputado, pra aquele senador, mas uma parte da grana todo mundo sabe que ia pra campanha do presidente, que era uma campanha conjunta. O senador ou o deputado que estava recebendo esse dinheiro desviado pedia voto pro presidente também. Então você já entende o esquema ali, né? O desvio de grana pública ali pro presidente. E além disso, é caixa dois, tá? Além de desviar a grana pública através dessas laranjas aí das mulheres, é caixa dois. Dinheiro não declarado na conta da campanha do presidente. E aí? Ninguém se manifesta, ninguém fala nada, de repente caixa dois tá valendo. O próprio Moro, ministro da Justiça, o herói dos bolsominos, dizia que o caixa dois era mais grave que corrupção. Tem que se falar a verdade, né? A caixa dois, que eleição já passa, é corrupção pra financiamento político ou pra financiamento político. Depois ele perdoou a corrupção, no outro caso, o caixa dois do ministro Onyx Norezoni, que também tá com o Bolsonaro na equipe ministerial, na quadrilha ministerial. Recebi, e aí quero resguardar a figura do doutor Antônio Jorge Camardelli, presidente da BIEC, que apenas me prestou um auxílio no sentido de me alcançar cem mil reais, foi o recurso que recebi. E bom, final de campanha, reta final, a gente cheio de compromissos e fornecedores, pessoas, eu usei o dinheiro. E a legislação brasileira não te permite fazer a internalização desse recurso. O senhor usou o dinheiro sem a declaração na prestação de contas. Não, não, tô assumindo aqui como homem tem que fazer. Sem a declaração na prestação de contas. Eu, na verdade, tenho uma grande admiração pelo deputado federal Onyx Norezoni quanto a esse episódio. No passado, ele mesmo admitiu os seus erros e pediu desculpas e tomou as providências pra reparar. Não, perdoou, já pediu desculpa, tá valendo, então já não é tão grave assim. Depois ele quis também outra oportunidade que caixa 2 nem é crime, né, segundo os termos técnicos da lei lá, nem é crime, ou seja, não tem tanta importância assim mais. Caixa 2 não é corrupção, ministro? Não, caixa 2 não é corrupção. Existe o crime de corrupção e existe um crime de caixa 2. São dois crimes. Os dois crimes são graves. Mas você aceitar dinheiro por outra via não é uma espécie de corrupção? Não, aí é uma questão técnica. Agora tá junto do governo dele e agora não é mais importante. E agora ele tá dizendo, né, na entrevista aí, perguntaram do caixa 2, né, chegando lá na equipe do presidente e tal, ah, mas tem que ver que a campanha do presidente foi a mais barata. Lógico, bancada de caixa 2 desse jeito, tinha que ser a mais barata, tinha que ser uma campanha até de graça. Só dinheiro de esquema, laranja, caixa 2, desviado, empresários bancando? Isso é o pior de tudo. E o pior também é você ver o ministro da justiça, né, o herói da ética e da moral e do combate à corrupção dizendo que meio que não tem importância o caixa 2 do presidente. Quer dizer, é pra acabar mesmo, né, galera? É pra desmoralizar de ver esse governo. Mas não vamos falar desse assunto não, que os bolsominos também não gostam, né, Vamos falar de algum assunto diverso. Vamos falar mal da Globo. A Globo fica desmoralizando, né, a família tradicional brasileira, aquele monte de viado, aquele monte de puta nos programas deles lá, incentivando as crianças, hipersexualização das crianças, né, fica expondo as crianças, né, a gay, a puta, a traição, é uma putaria na Globo, né, eu concordo muitas vezes. Eu sei que é falso moralismo o discurso da direita a respeito disso, mas eu concordo, né, com o discurso legítimo. Tem que acabar com essa putaria na TV sim. Tá realmente corrompendo a mente das famílias brasileiras, né, principalmente a questão da alienação, né, a galera fica perdido nas mentiras que eles contam e desviando sempre o assunto pra coisa superficial, né, pra putaria, né, a putaria distrai muito a cabeça do brasileiro, né, principalmente quando vai, é, colocando, expondo as crianças, cara. É ridículo, é absurdo o que a TV brasileira faz expondo crianças, a conteúdo sexual, isso é crime, é pedofilia, é estupro, é tudo, cara, tudo de ruim contra os valores tradicionais de um bom cidadão de bem. Olha esse vídeo aqui. Ô Débora, o que você acha melhor? Sexo, poder ou dinheiro? Não, pera, não é da Globo esse vídeo? Puta, era o Silvio Santos perguntando pra uma criança o que ela mais interessa, o que ela mais gosta, sexo, poder, ou dinheiro? Olha que absurdo, cara. O Silvio Santos tá perguntando publicamente uma TV aberta se uma criança acha importante sexo, poder ou dinheiro? Sabe, ninguém tá vendo isso, não? Se fosse um país sério, ele tinha que perder o canal, a concessão pública do canal. Tinha que ser condenado por incitação à pedofilia. Isso é sério, cara. Não bastou outro dia atrás aí ele tava fazendo um programa de beleza com crianças, exibindo crianças de maiô, de trajes íntimos. Aí faz a alegria dos pedófilos. Aí ele insiste, ele meio que tira um barato do povo, sabe? Do povo brasileiro e tal, que fica aí cobrando moralidade dos outros. Ele tira um barato, mas agora eu vou perguntar pra uma criança se ela quer sexo, dinheiro ou poder. E que se dane. Mas é engraçado que você não vê os moralistas falando nada do Silvio Santos. Porque o Silvio Santos é aliadinho do Bolsonaro. Tanto eles quanto o pessoal da Record, os pastor pilantra. mas o Silvio Santos parece que é intocável, né? Nesse momento. É legal, você está da Damares reclamando. Cadê os canais do YouTube aí? Tipo, Nando Moura, o Terça Livre, o pessoal do MBL. Porque o Silvio Santos é de direita, declarado, apoiado ao presidente, gostava do Temer. Você não vê ninguém reclamando de uma putaria dessa daí do Silvio Santos. De uma pedofilia explícita dessa daí. Você não vê nenhum ministro do Bolsonaro se manifestando. Você não vê o próprio presidente colocando bobagem no Twitter, que tem que fechar o SBT, que tem que cortar as verbas públicas, tem que investigar isso daí. Você não vê nada, ninguém se manifesta, ninguém comenta. É como se nada estivesse acontecendo. Ou seja, para eles isso é normal, é aceitável, é tolerável. Cadê o cidadão de bem reclamando, porra? Para fazer postagem feita a respeito da esquerda, nossa, o cara não pensa duas vezes. Agora, para postar uma realidade como essa, criticar, aí não vai. Por quê? Porque, porra, tem uma ligação, Silvio Santos, Bolsonaro, eu defendo o Bolsonaro, ou seja, eu gosto do Silvio Santos, eu não gosto da Globo, da putaria da Globo. Mas e a do Silvio Santos? Ah, a do Silvio Santos eu vou fingir que não vi. Mesmo eu colocando aqui, para você ver, vou colocar de novo. Ô, Débora, o que você acha melhor? Sexo, poder ou dinheiro? Essa daí você não viu? Ou você não entendeu? Ou você não interpretou da forma certa? Tá um velho babão safado perguntando para uma criança se ela gosta de sexo, poder ou dinheiro? Cadê a sua moral? Cadê o seu senso de valor tradicional de família? Seu pilantra hipócrita, você é tão safado quanto esse velho aí e o presidente que você apoia tem aliado a esse velho. Falou. Tchau. Tchau.